Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, o programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Eu sou o Márcio Kroin e recebo nos estúdios da B3 Mário Roberto Mariante, analista-chefe da Planner Corretora. A nossa ação da semana é o Magazine Luiza, a empresa de varejo que vem acumulando uma impressionante valorização na Bolsa. Neste primeiro bloco, o Mário vai mostrar o perfil da empresa. Ele vai explicar também quais são os principais destaques da companhia para você começar a se familiarizar com o Magazine. Vem comigo para o telão para começar a entender sobre essa rede varejista. Rede varejista, Frederico Trajano é o presidente, valor de mercado 14,7 bilhões de reais e ela não faz parte do Ibovespa, né, Mário? Exato. E aqui é o desempenho da ação, queda de 70,5% em 2015 e duas impressionantes valorizações de 501,5% em 2016. E 489% em 2017 até o dia 9 de outubro. Como que a gente pode explicar isso aqui para o nosso investidor, Mário? O Magazine Luiza está refletindo exatamente o que é um trabalho muito consistente que ela fez nos últimos anos. Mais especificamente nos últimos cinco anos, a empresa vem em trabalho muito forte de modernização de todos os seus segmentos de negócio. E a empresa, em 2015, a ação sofreu bastante junto com o mercado. Nós estávamos num momento muito ruim de Bolsa naquele momento. E de lá para cá o mercado começou a perceber essas mudanças na empresa que passa por vários processos internos de modernização, principalmente na parte digital, que nós vamos descrever mais à frente. E a empresa fez um trabalho muito forte também no seu crescimento orgânico, né, com a aquisição de duas lojas, redes de lojas importantes, que foi as lojas Maias Nordeste e as lojas do Baú, que era do Silvio Santos. E tudo isso permitiu um crescimento da empresa na parte física das lojas convencionais. E um investimento que ela já vinha começando na parte digital de e-commerce, que a gente pode explorar um pouco mais à frente. E aí o que mostra essa valorização grande que o mercado está vendo, se você comparar com o Ibovespa, que é o de baixo, é uma alta bastante impressionante. Exatamente. E aí você trouxe aqui um dos resultados recentes, esse é um quadro geral para o nosso investidor entender como em 2016 a empresa teve resultados fortes, em 2017 continua fortes os resultados, mesmo que a economia ainda em recuperação. Exatamente. Essa é uma planilha que mostra um crescimento importante em algumas contas, que nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Principalmente falando um pouco da receita bruta, que cresceu 24,3% no acumulado do semestre. O EBITDA, crescimento também muito forte, de 32,7% no acumulado do semestre, somando 438 milhões de reais. E um lucro que a gente também vai falar um pouco mais à frente, lucro também extraordinário da companhia. Vamos começar a falar um pouquinho dos resultados recentes aqui, a receita bruta que você falou e o lucro líquido também, que são recordes. Essa receita saltou 25,6% no comparativo do segundo trimestre, para 3,2 bilhões de reais. Isso é um reflexo de um crescimento forte de 23,7% nas vendas das mesmas lojas. E também no e-commerce, que é o principal ponto da empresa hoje de destaque, que é onde ela vem investindo forte. E também nós vamos detalhar um pouco mais à frente. O resultado trimestral da companhia é histórico, é um recorde da empresa. E chegou a 72,4 milhões de reais nesse segundo trimestre, somando 131 milhões no primeiro semestre. E a expectativa do quanto o lucro que a gente está vendo na recuperação do varejo, que vinha de vários trimestres negativos, agora já tem três meses positivos. Então, o varejo melhorando, a situação da economia melhorando também, os indicadores macroeconômicos melhores, a gente vai ver números melhores à frente para a empresa. Isso que deve continuar acontecendo, né? Exato. E aqui o que a gente pode destacar, vamos dizer rapidamente o endividamento que caiu, que a gente vai falar mais para frente aqui, mas o aumento de número de lojas físicas é algo também muito interessante. A empresa tem mais um número significativo de lojas ainda para inaugurar esse ano, já inaugurou lojas esse ano, então está crescendo na parte das lojas convencionais e nas lojas digitais. E a parte do e-commerce, que é o outro negócio que está mais específico. Ou seja, ela está conseguindo trabalhar em paralelo e crescendo em todos os segmentos. Exatamente. Inclusive foi um destaque da empresa, a empresa tem destacado bastante isso aí, esse crescimento que está ganhando market share, crescendo em todos os canais de negócio, e com investimento focado em pessoas, em treinamento de pessoas e na parte de tecnologia, que é muito forte o investimento. Outro ponto que você destacou aqui é a geração de caixa, o EBITDA, que foi muito importante tanto no segundo trimestre de 2017 como no primeiro semestre do ano. Exato. É uma empresa trabalhando forte na diluição de despesas, é um controle muito forte que ela já vem fazendo há um longo tempo, nos últimos dois, três anos a empresa tem focado na redução das despesas, buscando mais eficiência e isso aí está refletindo no EBITDA, que a receita cresce, você corta despesas, o EBITDA reflete positivamente. Aqui muito mais fácil para o investidor entender a comparação 2016 e 2017, como a empresa veio forte bastante esse ano, não é? Exatamente. Esses números aqui mostram bem o crescimento que a empresa está conseguindo, somando aí 307 milhões no primeiro semestre para um número de 468 milhões. É muito forte, né? É muito forte. Então vamos ver no próximo programa os prós e os riscos dessa empresa. Este foi o Dinheiro em Ação de 11 de outubro de 2017. No próximo bloco vamos mostrar os prós e os riscos de investir no Magazine Luiza. Até lá! Legenda Adriana Zanotto